Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Limpeza de bueiros é intensificada na Avenida Rondon Pacheco. Seguem abertas as inscrições presenciais para o segundo mega feirão de empregos. E ainda, Prefeitura lança mais uma edição da Olimpíada do Idoso. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Prevenção ao período das chuvas. As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estão a postos na Avenida Rondon Pacheco para a limpeza de cerca de 870 bueiros e bocas de lobo. O trabalho é constante e já foram quase 5 mil equipamentos desobstruídos deste ano. Destaque para os locais considerados críticos durante as chuvas. Avenidas João Naves de Ávila, Anselmo Alves dos Santos, Serra Bodoquena, Serra do Espinhaço, a Rua Saldanha Marinho, além do bairro Morumbi. É possível solicitar a limpeza de bueiros pelo SIM, Serviço de Informação Municipal em horário comercial. O telefone é 3239-2800. Vem aí o segundo mega feirão de empregos. As inscrições estão abertas. Oportunidade. A expectativa da Prefeitura é oferecer 10 mil postos de trabalho por meio de mais de 150 empresas. Estamos falando do segundo mega feirão de empregos. São vagas no agronegócio, comércio, construção civil, indústria, logística e serviços. Se interessou ou conhece alguém que tem interesse, as inscrições presenciais podem ser feitas nos seguintes locais. Cine, que fica na Rua São Francisco de Assis, número 100, no Lagoinha. Terminais de ônibus. Ônibus, meu ofício itinerante. E nos centros profissionalizantes Campo Alegre, Lagoinha, Luizote, Morumbi, Planalto e Tocantins. Os interessados também podem realizar o pré-cadastro no portal da Prefeitura pelo Cadastro do Trabalhador. O mega feirão é uma política pública realizada pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e de Agronegócio, Economia e Inovação. Vale lembrar que em 2022, na primeira edição, foram mais de 8.700 vagas oferecidas. Esse é um look dos sonhos. E esse é um carrinho de supermercado. O que tem em comum? A Lara. E fez curso de costura. Desde 2017, quatro vezes mais pessoas aprendendo e quase 2 mil pessoas empregadas, inclusive ela. E hoje pode trabalhar com o look que fez. Uberlândia está enorme e o coração grandão de ver a Lara mandando bem. Ontem foi dia de lançamento da 11ª edição da Olimpíada do Idoso. Organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no CEAES, Centros Educacionais de Assistência Integrada ao Idoso, a Olimpíada do Idoso está com inscrições abertas. Tem dama, dominó, tênis de mesa, bocha, boliche, arremesso livre, chute a gol e muito truco. As inscrições podem ser feitas pelos idosos que realizam alguma atividade nos CEAES Laranjeiras, Luizote de Freitas, Guarani e Rondon Pacheco. As disputas acontecem em duas fases, preparatória e classificatória. E segue até o fim de outubro, com troféus e medalhas para os campeões. Top of Mind. Instalação do Complexo Cloroquímico é homenageada na premiação. Considerado um dos maiores investimentos no ano de 2023, a instalação do primeiro complexo cloroquímico situado fora do litoral brasileiro foi homenageada na categoria Mais Desenvolvimento. O vice-prefeito Paulo Sérgio representou o prefeito Delmo Leão na solenidade que aconteceu ontem. O Top of Mind é promovido pela ACIUB, Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, e a Celso Machado Promoções. O processo industrial do complexo permitirá o fornecimento direto de cloro alcalis por tubulações para três grandes empresas que ocuparão a área. A previsão inicial de investimentos chega a R$ 260 milhões, com geração de mais de 200 empregos diretos na fabricação de insumos. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o giro de notícias. Inovar é com a prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá, Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Seguem abertas as inscrições para edição 2024 do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PIMIC. As inscrições são feitas via a plataforma do prosas.com.br. Para o próximo ano, serão disponibilizados mais de R$ 6 milhões para projetos em diversas categorias artísticas. O edital está disponível na página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no Portal da Prefeitura. Receber as notícias, informações de serviços e demais conteúdos da Prefeitura de Uberlândia ficou ainda mais fácil com o lançamento dos canais pelo WhatsApp. O aplicativo de mensagens é o mais utilizado no Brasil e essa abrangência é determinante para o lançamento de mais essa ferramenta de comunicação. Com o canal da Prefeitura de Uberlândia, os cidadãos ganham um meio oficial para compartilhamento de informação direto da fonte, com prestação de serviço público e que promove maior transparência. De acordo com a meta, a empresa dona do WhatsApp, o principal objetivo do novo recurso é permitir que o usuário se recebam atualizações sobre organizações, equipes esportivas, artísticas, formadores de opinião, entre outros, diretamente no aplicativo com mais privacidade. Mais detalhes sobre o canal da Prefeitura de Uberlândia e sobre como participar no WhatsApp estão no Portal da Prefeitura. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição de Alex Rocha. Tradução em Libras. Amanda Valentim. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.